Na MGC 211, em Novo Cruzeiro, uma pancada de chuva com rajada de vento derrubou árvores sobre a rodovia. Aí, ó. Ah, tá demorando chover na região, mas quando vem, vem com vento, vem com tudo, olha lá, ó. É, a polícia militar rodoviária acompanhou a retirada e liberou a pista. Epa, Antônio, nós estamos atrás de água, mas desse jeito aí, com ventania, eu não quero não, hein. Pai Nicolmesto, você fala que a gente não traz notícia boa no programa, principalmente lá do Novo Cruzeiro. Aí, pra você ver, pancada de chuva com direito a árvore cair em cima da pista da MG211. E a polícia militar rodoviária rapidamente foi até o local para retirar essa vegetação que caiu em função da pancada de chuva. E presta atenção, Nicolmesto, a partir de agora, segundo os meteorologistas, essa é a configuração, será a configuração de chuva. Inclusive, nós estamos num período de pancadas de chuva, volume, grandes volumes de chuva, até o final do ano, na região. Então, aqui em Novo Cruzeiro, a chuva já marcou presença. E aí, com essa questão da vegetação cair, galhos de árvores, bambus, eucaliptos, a polícia tem que agir rapidamente. Às vezes, conta com o apoio do DR e até mesmo das prefeituras para desobstruir. E os motoristas têm que ter cuidado, Nicolmesto. Ao verificar que vai começar a chuva, ou que a chuva começou, diminua a velocidade, transite numa velocidade compatível para não ter uma aquaplanagem e ficar prestando atenção também na vegetação, de um lado e de outro. Esse trecho da MG211 aí, até Novo Cruzeiro, tem muito, tem um corredor de vegetação e o pessoal tem que ficar esperto, porque a árvore não marca a hora para cair, não. Cai a qualquer hora. E não faz cerimônia também, não. Não faz pose para cair, não. Então, Nicolmesto, o motorista tem que ter essa preocupação e também, evidentemente, a chuva é sempre bem-vinda, né, Nicolmesto? Porque está um calor aqui que eu vou te falar, viu? É, e você querendo vento que sai daqui de Valadares, se eu te mandar um bocado de vento daqui, rapaz, se eu te mandar um bocado de vento que tem aqui em Valadares para você, o vento vai derreter esse microfone seu, vai derreter esse óculos seu. Você não está entendendo o vento químico que está sobrando aqui na nossa região. É presença de espírito, né, Fantônio? Estava lá perto de casa há um tempo atrás, tem anos isso já. Aí o carro parado assim, começou uma ventania, falei, eu vou tirar esse carro dali, eu não estou gostando dessa ventania, eu tirei o carro, Fantônio. Quando deu questão de dois minutos, escutei um estouro, é uma árvore absurda que tinha lá, caiu em cima do prédio vizinho lá, quebrou tudo, né? É, ventaninha, você está levando tudo. Você está na estrada, companheiro, começou essa ventania, abre o seu olho. É, onde tem muita árvore assim, você evita passar, porque é daqui para ali. Chuva para nós, Fantônio. Vento moderado, Fantônio. Que nem o vento do espírito, esse vento sacudido aí eu não quero não. É...